Desesperado O ciúme provocou todo esse drama Apesar de tudo a gente se ama Apaixonados Você foi e eu fiquei nesse abandono Desprezado, igualzinho, cão sem dor Sem ter pra onde ir Só precisa me dizer aonde está Vou correndo bem depressa te buscar Sem você aqui eu deixo de existir Vem Não fique envergonhada desse jeito Jamais vai existir casal perfeito Que nunca se envolveu em discussão Vem Não troque uma paixão por uma briga Você é o grande amor da minha vida Melhor ouvir a voz do coração Você foi e eu fiquei nesse abandono Desprezado, igualzinho, cão sem dor Sem ter pra onde ir Só precisa me dizer aonde está Vou correndo bem depressa te buscar Sem você aqui Sem você aqui eu deixo de existir Vem Não fique envergonhada desse jeito Jamais vai existir Jamais vai existir casal perfeito Que nunca se envolveu em discussão Vem Não troque uma paixão por uma briga Você é o grande amor da minha vida Melhor ouvir a voz do coração O coração Amém.